Eu deixaria aqui uma sugestão para o Conselho Federal. Se a prerrogativa dos parlamentares, dos magistrados, dos membros do Ministério Público e da Advocacia, elas não se excluem, num plano mais elevado de compreensão, elas se complementam. Se assim é, numa proposta eventual de uma nova lei tratando do abuso da autoridade, querido Viana, nós poderíamos, então, tratar de uma nova proposta dizendo assim, crime é violar prerrogativas de parlamentares, de juízes, de membros do Ministério Público, de delegados, porque não, eles têm suas prerrogativas e não se excluem com as nossas, e também violar prerrogativas da advocacia, então, e criminalizar essas condutas para que cada um fique no seu lugar trabalhando, como dizem as publicistas franceses, né, Chacama São Placê, cada um no seu lugar. Então, fica essa sugestão, para que nós pensemos assim, numa eventual nova proposta, espera que se acassar desse vento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.